Abertura Senhores, mais uma vez, bom dia. Bom, a minha palestra com o Leonardo vai falar sobre dois temas bem distintos, por isso que ela tem duas partes. A primeira é a resposta a uma pesquisa que nós fizemos ao longo dos últimos seis meses e que acredito que muitos daqui tenham respondido, sobre o panorama atual de segurança hipernética das redes de automação brasileiras. E a segunda, como o Léo gosta de falar, alguns spoilers sobre o CLESS, coisas que teremos aqui ao longo desses três dias. A agenda é extensa, então vou pular. Bom, essa pesquisa, ela consolida dados de dois anos, 2016 e 2017. Primeira coisa é o seguinte, ela está na internet. Vocês podem baixar pesquisa.teisafe.com. Não tem nenhum formulário para preencher, não tem nada, é só botar o link e baixar. E prometemos que não tem nenhum malware junto, ok? Essa pesquisa, ela não foi feita apenas pela Teisafe, nós contamos com a parceria de uma universidade do sul do Brasil, a Unisinos, que tem uma pós-graduação em segurança da informação e que deu todo um ar acadêmico a essa pesquisa. O objetivo da pesquisa é identificar o nível de aderência de infraestruturas críticas brasileiras de acordo com as normas de segurança industrial, as normas que a gente usa no nosso trabalho. A ISA-99, que atualmente se chama ISC 62443, as normas do NIST e por aí vai. Quem respondeu a pesquisa sabe que ela não foi muito extensa, ela teve 13 perguntas. Mas foram 13 perguntas chave dentro da implementação de cibersegurança em redes de automação. Os pilares da pesquisa são exatamente os pilares da nossa metodologia, a ICS Security Framework, que oportunamente falarei na minha palestra de amanhã. Mas enfim, governança e monitoramento, segurança de borda, proteção da rede industrial, controle de malware, segurança de dados e a parte de treinamento e conscientização. E as respostas das perguntas estavam classificadas em seis níveis, de acordo com o COBIT. Esses níveis vão de inexistente até otimizado. Para facilitar o preenchimento das perguntas, a gente não colocou assim no formulário, a gente não colocou inexistente. A gente colocava uma frase que traduzia o inexistente, ou seja, uma coisa bem simples para que não tenha engano na resposta. Bom, o público que respondeu a essa pergunta, muitos estão aqui nesse momento, outros não, mas é formado por analistas, coordenadores, supervisores, gerentes, gestores, diretores e CSOs de empresas da infraestrutura crítica brasileira. Esse gráfico aqui mostra o cargo, mas não era, era opcional na pesquisa o cargo, então muitos não colocaram. Mas dentre os que colocaram, essa aqui foi a distribuição. E ela foi feita via online, enfim, formulário simples de múltipla escolha, que as pessoas respondiam as perguntas. Mas teve um bom alcance. A gente conseguiu ter respostas de todas as regiões do Brasil, o que é bem legal. E a grande maioria das empresas que formam a nossa base de clientes são empresas grandes, são empresas da infraestrutura crítica. Então, são todas empresas com mais de 500 empregados, na verdade, muito mais do que 500, mas essa é a classificação do IBGE para a porte das empresas, então, enfim. E a grande maioria também da parte de eletricidade, petróleo e gás, que realmente é a grande parte dos nossos clientes. Bom, uma coisa a ser dita é o seguinte, essa pesquisa foi feita no universo de pessoas que confiam no nosso trabalho, que são os nossos clientes. Então, ela não reflete exatamente a posição do Brasil, mas reflete a posição das infraestruturas críticas que a gente conhece, trabalha, enfim, e tem essa confiança. E grande parte delas está na parte de energia. Bom, os resultados, né? Resultados obtidos. A gente teve cinco perguntas para governança e monitoramento. E aí, bom, como eu falei que teve universidade junto, né? Eles criaram esse belíssimo gráfico de radar aqui para a gente, mas que é legal, né? É o seguinte, ele está classificado de zero a cinco. São os seis níveis do COVID, né? Então, tipo, o otimizado é o cinco e o inexistente é o zero. E olhando para cá, sem falar grandes coisas, a gente vê que a governança está mal, né? Está tudo ali perto do zero, do um e não chegou ao dois em momento algum. Vou colocar alguns highlights aqui. Primeiro deles, política de segurança de TA. TA, tecnologia de automação. Ou seja, 84,20% das empresas que participaram da pesquisa não possuem política de segurança para a área de automação. Ou a política não se encontra implementada. É um dado complicado. 84% das empresas não têm a política de TA implementada. Se você colocar 84% é o somatório desses três aqui, ó. Inexistente, em desenvolvimento e executado. Executado, nesse caso aqui da pergunta, era o seguinte. Você já escreveu a política e ela está aprovada? Esse é o executado. A partir daqui é o seguinte. Você já implementou a política? Você tem gerência sobre ela? Ou seja, você tem controles para garantir que a política está sendo cumprida? E ela está otimizada? Ou seja, ela foi feita, ela é cumprida e você revisa todo ano? E você tem controles para mantê-la sempre atualizada de acordo com o negócio da empresa? Aí, a coisa não fica tão boa assim. Mas esse é um fato, pelo menos, do que a gente tem visto pelo Brasil nos nossos trabalhos. A gente vê muita empresa que tem política de TI. A grande parte das empresas tem política de segurança de TI. E a grande parte das empresas ou adapta essa política de segurança para TI ou não tem política nenhuma em TA. É o que a gente vê por aí. Plano de contingência. Apenas 13% das companhias contam com plano de contingência. 13%. Veja bem. É essa fatiazinha aqui. 66% responderam que não existe plano de contingência. E 21% possui o documento parcialmente implementado e testado. Vamos falar aqui, durante três dias, sobre um monte de coisa, um monte de ameaças, um monte de ataques. É ransomware para todo lado. É APT. Vocês vão ver de tudo aqui. Só que, a cada ano que eu falo, a cada class que vai, por exemplo, há dois anos atrás, nunca, não tinha acontecido ataque global de ransomware. Ou seja, não existia. Ainda se falava de Stuxnet. Um ataque que teve lá no Irã, em 2010, que paralisou o reator nuclear, coisa e tal. Aí, agora, falam de Energetic Bear, ataque da Ucrânia e tal. A gente vai ouvir isso tudo aqui, nesse evento. Mas, o fato é, o ano passado, mostrou uma realidade que a gente não conhecia, que é o seguinte. Existem ataques globais de ransomware que batem na sua porta. Bateram na porta de várias empresas que estão aqui. Várias empresas aqui pegaram o Anacraia no passado. E aí? O que que fez? Como é que faz se não tem um plano de contingência? E aqui, 13% está pronto para isso. O resto não está. Ou seja, não faz, né? Não faz. Próximo ataque global vai pegar todo mundo de novo. Ah, vai ter um próximo ataque global? Pode anotar. Vai ter outro ataque global. Eu não tenho a menor dúvida disso. Pior do que o do ano passado. Amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, não sei. Mas, vai ter, vai. Detecção de alterações não autorizadas. 42,11% das empresas afirmaram que não acompanham, nem conseguiriam conter alterações não autorizadas nos dispositivos e nos sistemas de supervisão e controle. Ou seja, ninguém consegue detectar uma alteração de firmas de PLC, uma alteração do ladder do PLC, uma alteração da programação do SCADA. Ninguém tem controle para isso. Nenhum, perdão. 42,11% não tem nada. 28,95% está desenvolvendo alguma coisa. Então, se você juntar aqui, se tem 70%, não tem nada. Não tem o que fazer. E isso aqui é muito grave. Então, minha primeira sugestão para quem está aqui, além de tudo que o Léo vai colocar aqui daqui a pouco, é conheçam a solução da Nozomi Networks, que fala especificamente disso. Ou seja, gerenciamento de firmas de PLC, gerenciamento de versão de PLC, inventário de ativos, tudo mais. Instalação periódica de atualizações. 34,21% das empresas fazem atualização de software contra falhas e vulnerabilidades de maneira muito inicial, com gestão manual. 21,05% não fazem atualização dos seus sistemas, deixando o ambiente muito vulnerável. Se a gente considerar que até o terceiro item aqui, o cara não tem nada, a gente pode somar as três primeiras parcelas aqui. E isso é a realidade mesmo. Tipo, beleza. Qual planta vocês conhecem que tem aí antivírus atualizado, bonitinho, rodando, endpoint lindo, rodando? Faz atualização de patch todo dia, toda terça-feira? Não existe isso. Isso é uma utopia. Isso não existe. Não existe plano de automação assim. E nem nunca existirá. Ok? Por que nunca existirá? Por quê? Patch tem que ser testado e certificado pelo fabricante. Solução de antivírus tem que ser testado e certificado pelo fabricante. O fabricante leva tempo de testar e certificar e os ataques acontecem. Então, ponto. Ok? Inclusive, isso é uma discussão que já tem acontecido. Inclusive, fora do Brasil, é o seguinte. Vale a pena? Como é que a gente trata a segurança de uma rede de automação que é um troço que, para a gente meter a mão e mudar alguma coisa, é complicado? Não estou falando mal de fabricante em si, mas não me bata não. Mas, tipo, eles estão certíssimos, tá? Eles têm que fazer isso mesmo. A Microsoft lança patch, ela não lança patch pensando no Elipse, ela não lança patch pensando no supervisório da Rockwell. Ela lança patch pensando no Word, no Access, no PowerPoint, no Excel. E, às vezes, uma chavezinha que ela altera lá, que é uma vulnerabilidade do Outlook, é a mesma chavezinha que o Elipse usa para rodar. E aí ele troca. O teu Outlook vai ficar uma beleza, mas o supervisório não roda mais. Então, ele tem que testar tudo. Antivírus, a mesma coisa. Já vivimos diversos casos que a assinatura nova de antivírus vai e crasha a máquina onde está rodando. Então, tem que testar mesmo, tem que homologar mesmo, leva tempo mesmo. Então, é a vida como ela é. Agora, como é que a gente faz? É difícil, né? Auditoria de logs. 31,58% das empresas têm mecanismos rudimentares de auditoria de log. Em 26,32%, não existe nenhum tipo de auditoria implementada. Olha só, mais uma vez, pegando aqui as três primeiras fatias aqui. Isso aqui é fácil, né? Eu posso fazer uma pergunta aqui, sem medo de errar. Tipo, não precisam responder não, mas quantas empresas aqui tem pelo menos um firewall entre a rede de automação e a rede de TI? Todo mundo vai levantar a mão. Quem olha o log daquele firewall? Quem monitora aquilo ali? Alguns vão levantar a mão. Poucos. Por quê? Não é uma realidade. E não é uma tarefa humana também. Um ser humano não vai ficar olhando aquilo ali. Isso é uma tarefa que tem que ser otimizada, automatizada. Você tem que ter outras soluções para que você tenha inteligência na segurança da planta. Se não, você pode botar todas as soluções de segurança que você tiver. Se não tiver inteligência no controle, gente capacitada para tomar conta daquilo, gente para fazer gestão de riscos e resposta a incidentes, não existe segurança também. E é esse o caso. Segurança de borda. Aqui o conceito de segurança de borda nessa pergunta era um pouco mais amplo do que apenas ter firewalls separando a rede de automação da rede de TI. Aqui o conceito começava do tipo, sua rede é segregada? Você tem velãs separando a sua rede pelo modelo de zonas e conduites que a norma ISA 99 manda? Era nesse contexto que era a pergunta. Depois, isso aí até o item 3 era isso. Porque se você não tem isso, ter firewall ou não ter firewall não vai fazer muita diferença. Aí a partir do item 4 é tipo, você tem um firewall de camada 4, e aqui você tem um firewall de próxima geração, e aqui se é otimizado, monitorado, seja lá o que for. Mas a gente vê também que até segregação interna de rede de automação ainda é muito fraco. Proteção física é o grande item que a gente vê coisas boas. Ou seja, melhorou em relação à nossa última pesquisa, melhorou bastante. A gente tem 0% de inexistente, ou seja, todo mundo tem segurança física. E a gente tem uma boa quantidade de pessoas aqui com item estabelecido, de empresas. Então é uma grata surpresa. Não é uma surpresa, na verdade, é um ponto positivo. Redundância de equipamentos. 39,47% das empresas possuem equipamentos sobressalentes para substituição. Porém, não existe um procedimento para rápida substituição em caso de falha. O que pode contribuir consideravelmente para um tempo alto de retorno em caso de falha. Ok. Ter o equipamento é metade do caminho andado. Agora tem que deixar ele instalado, pronto, em hot stand-by, ou em cold stand-by, e sair lá do jeito que vocês preferirem, mas tem que ser rápido. Senão não vai adiantar. Uma planta de automação que parou um minuto porque o switch corp for, não pode. Você tem que estar tudo ali prontinho. Controle de malware. 55,27% não possuem controle contra malware. Ou possuem, mas não é realizada a atualização periódica da base de dados dessa solução. O que torna a área de automação suscetível a ataques de simples complexidades já conhecidos. Ok. Já falei aqui, né? Não tem antivírus atualizado. Também não tem patch atualizado. Solução de endpoint entra, mas não entra na rede inteira, porque dependendo da máquina lá do fabricante não vai. Então, aqui é um grande problema. Aqui estamos vulneráveis a novos ataques. E, pelo visto, permaneceremos. Aí, se eu perguntar assim, mas como é que eu vou proteger uma rede que eu não posso ter um controle de malware efetivo ou é muito difícil fazer? É o que a ISA 99 tem evoluído agora, que é tratar a rede de automação como se fosse uma caixa preta. Administrar o seguinte, se algum malware, alguma ameaça, algum ataque, qualquer coisa chegar dentro das máquinas do chão de fábrica, a partir daí, o que acontecer, aconteceu. Então, não é tipo evitar que o ataque chegue no PLC, é evitar que o ataque chegue na rede de chão de fábrica como um todo e fazer o esquema de proteção de camadas ao redor da rede de chão de fábrica. Estava ontem na reunião da Brat conversando. Eu já vi empresas que fazem análise de vulnerabilidade, teste de invasão ou teste de penetração em rede de automação. Sendo bem direto, e não sou eu que digo, o pessoal do comitê da ISA já está indo pelo mesmo caminho. Além de ser arriscado, porque se o cara não souber o que está fazendo, ele pode fazer um porticano, um servidor crítico, e derrubar esse servidor e parar a planta, é enxugar gelo. Ok? Para que eu vou fazer uma análise de vulnerabilidade em uma rede que eu sei que é vulnerável? Que eu sei que o PET é velho, que eu sei que o antivírus é velho, eu sei que as máquinas são velhas. Para que eu vou fazer isso? Eu já sei, não preciso gastar dinheiro com isso, eu já sei que é vulnerável. Pior do que isso, se eu fizer, vou ganhar um relatório desse tamanho, com um monte de não conformidade, que na maioria das vezes eu não vou poder fazer nada. Porque vai estar tudo em máquina que eu não posso mexer. Para que fazer um negócio desse? Não precisa. É tudo vulnerável mesmo. A rede de automação é vulnerável. Ou você protege ela como um todo, ou vai continuar do jeito que está. Autenticação. Olha isso. 31,58% das empresas não possuem nenhum tipo de autenticação. Isso é na rede de automação. Para acesso às máquinas da rede de supervisão e controle. Ou seja, 31,58% das empresas não tem AD. A máquina liga e começa a funcionar. E ponto. Às vezes não tem nem autenticação nenhuma na máquina. Simplesmente liga e abre lá o supervisório para o cara operar. 23,68% estão implantando alguma coisa. Essa galera aqui já tem. Daqui para cá tem um AD industrial e aí tem diversos níveis. Você tem senha fraca, tem senha forte, tem dupla autenticação, por aí vai. Mas ainda é um item que tem que evoluir muito, porque sem autenticação não há segurança. Não há segurança, não há accounting. Ou seja, você não tem log de nada, você não tem controle de nada. Backup. Bom. 10,53% não tem backup, ok? Ou seja, não tem backup. Deu pau? Perdeu uma máquina? Perdeu. É isso. 44,74% tem backup. Mas é aquele backup que a gente faz a piadinha. Backup molecular. Vocês conhecem essa? Manda o moleque lá fazer o backup. É desse jeito. Ou seja, é o backup que o cara vai lá e faz o backup manual. Ou faz um backup semi-automatizado, mas que não testa. Algo que não é muito confiável. E aí, a partir daqui, você começa a ter coisas mais sofisticadas. Mas o fato é, você recebe um ataque por ransomware. Você já não tem um controle de malware bom. E não tem backup, só te resta pagar o resgate. Ou chorar. E rezar para o resgate funcionar. Rezar para o cara te mandar a chave correta, o aplicativo correto, para você decifrar os seus dados. Senão, já era. Treinamento e conscientização. Existe documentação atualizada e treinamento periódico para operadores e outras funções que lidam com sistemas de supervisão e controle? Essa primeira pergunta aqui não diz respeito à segurança cibernética. Diz respeito a, simplesmente, o treinamento do operador que está lá na frente da estação de supervisão e controle. Tipo, o cara é treinado naquilo periodicamente? Porque, quando a gente fala de segurança cibernética, a primeira imagem que vem na cabeça de uma pessoa é tipo um hacker vai atacar a minha planta e vai me destruir. Ok. Só que não é só isso. Segurança cibernética tem a ver com disponibilidade. Tem a ver com erro humano. Erro de operação. Erro de operação, no que a gente vê, causa mais incidentes do que malware. O pessoal da planta erra, e erra muito. Isso pode e deve ser minimizado. A segunda pergunta, sim, versa sobre treinamento específico de segurança cibernética. E, ainda assim, o índice é muito baixo. Bom, aí, voltando àquele gráfico de radar, pela nossa pesquisa, de acordo com as empresas que nós pesquisamos e que nos responderam, e ao consolidado de todas as perguntas dentro do gráfico de radar, o estado geral de cibersegurança é de 1,8. 1,8 em 5, 3,6 em 10. Ou seja, estamos bem, bem, bem embaixo. E eu acho que ninguém aqui esperava uma resposta diferente. Coincidência ou não, esse número bate, quase bate com a maioria das análises de risco que a gente faz. Que a gente detecta que as empresas têm aí algo entre 20% a 30% de controle de segurança cibernética implantados. E esse controle vem da norma. Então, esse índice é aqui no Brasil, na França, na Ucrânia, é o mesmo índice. E esse número está bem dentro. Bom, essa aqui era a pesquisa que a gente fez e que eu queria apresentar. Agora eu vou, enfim, chamar o Leonardo aqui para dar continuidade sobre as novidades desse evento. Mas eu não vou sair daqui, não. Vou te atrapalhar. Muito bem, meus amigos. 1,8 é sinistro, né? Hein? É isso mesmo, 1,8? É. Não me surpreende. 1,8 em 5, 3,6 em 10. Não dá para passar. Não dá. Então, cabe tão somente a nós revertermos estes quadros. Aos senhores, cabe exigir maiores orçamentos de forma a proteger a infraestrutura crítica de vocês. Essa pesquisa é a realidade e talvez não seja, o Marcel deu outros exemplos internacionais, não seja só uma exclusividade daqui do Brasil, né? Não, não é. Quantos de vocês sabem o que aconteceu no final de semana no sistema ferroviário da Dinamarca? Acho que ninguém, né? Pois bem, o sistema ferroviário foi atacado, nenhum trem pôde sair da estação no domingo. Ninguém conseguiu comprar um bilhete sequer para andar no trem. E por parte dos funcionários do sistema ferroviário, não se conseguiu telefonar para pedir socorro, porque o sistema de telecom também foi atacado. Gente, eu estou falando do país com a melhor qualidade de vida do mundo, não é exclusividade nossa. Todo mundo tem vulnerabilidades, independente do valor orçamentário que tem. Então, está acontecendo, nesse exato momento, o maior ataque de DDoS do mundo. O Marcelo falou em ataque global e está acontecendo. Foi esse ataque de DDoS de larga escala, de nova performance, que derrubou o sistema ferroviário do principal país de melhor qualidade de vida do mundo. Então, antes de falar das novidades aqui do nosso evento, me permitam aqui contextualizar como a gente chegou aqui. Vou falar brevemente aqui da TI Safe, nosso tempo é curto, mas quando lá em 2012, o Marcelo e eu entendemos por bem em trazer a TI Safe para o Nordeste, expandir a TI Safe para o Nordeste, não foi à toa que a gente escolheu a Bahia. A Bahia é a nossa base regional Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Nós aqui temos o polo de Camaçari com várias empresas que já são nossos clientes. Polo esse que está fazendo 40 anos esse ano, está se reinventando. Um polo petroquímico que está mudando de cara, partindo aí para a indústria 4.0. Então, faço questão de dizer que a primeira casa que nos acolheu lá em 2012 foi a FIEB e ato contínuo o Senai Cimatec. FIEB, fazendo 70 anos esse ano, é uma das principais federações da indústria do Brasil. Em 2013, nós fizemos aqui, nesse prédio, aliás, no prédio ao lado, o nosso primeiro workshop aqui na Bahia. Logo depois, fizemos o curso da TIC Safe, a capacitação, a formação e a segurança da automação industrial. A profeta é com alguns alunos aqui, que está com a produção de um grupo de neuroentendia, que tanto nos orgulha, por nos ter como consultores de segurança da parte do Estado. E, nesse meio tempo, também, a gente veio construindo essa parceria com o Senai Cimatec e com a Federação das Indústrias. Eu tive a honra de falar no CITEC, lá na sede da FIEB, que é o Centro de Tecnologia e Inovação. Nesse meio tempo, a gente fez o Clássimo 2014 no Rio, 2016 em São Paulo. E, já que a gente está falando de data, que esse mês, a gente está fazendo um ano de WannaCry. Marcelo já falou, não vamos ter em dúvida. Então, no ano passado, a gente levou essa agenda desse evento para o CORD, da FIEB. Tanto para a vice-presidência e para o presidente da FIEB, que eles, em reunião, tomaram a decisão unânime de abraçar esse evento. A FIEB, como eu falei anteriormente, é o primeiro evento de suporte aqui no Nordeste. E, essa parceria, o melhor nesse momento, estela, formaliza, o investimento que nós já fizemos aqui no Senai Cimatec, na planta de uma frontura lançada, o investimento aproximado, na ordem de 2 milhões de reais, e esse investimento não vai parar. É um investimento que cada vez mais tornará terreno, essa é a nossa parceria. Então, mais uma vez, agradeço fortemente a tua equipe do Senai Cimatec, e, passando agora, as novidades da nossa, ficar feliz. Pessoal, vou fazer uma analogia rápida aqui. Você vai comprar um carro, o sujeito fala que não tem que entrar a rua. O doutor Ana Paula, que me deu essa mentira, foi comprar seu carro novo, semana passada. E o sujeito fala, tem que entrar a rua, tá? Tem problema. Aí chega alguém e fala, você... Agora tem a lista dos acessórios. Pegadinha, né? Você tem que comprar cacetado as acessórias, nem ligado. Aqui não. Não tem acessórios. Você faz o investimento, e de forma obrigatória, não é mais opcional. Antigamente, você tinha um freio ABS. Hoje não, o governo percebeu que tinha muita gente morrendo. E, por força de lei, freio ABS não é mais opcional, não é obrigatório. Então... E segue-se, Indústria Pontos System. Vamos lá. Essa é a ponta de manufatura lançada, que eu falei para vocês. Se inscrevam, visitem, vejam os ataques acontecendo em tempo real nessa ponta. A gente vai fazer dois tipos de demonstração. Uma, bloqueando o ataque, e a outra, deixando o ataque passar. Vocês vão ver como uma ponta pode ser paralisada. Deixa eu fazer uma observação sobre o SS Village. As apresentações, elas têm duas apresentações. Quem não se inscreveu ainda, eu sugiro que se inscreva. Tem a minha ali fora, o workshop. Você só tem que botar numa listinha. Ela é feita pelo pessoal do Cimatec. Ou seja, o pessoal esse que a gente já está trabalhando há um tempo. E que já aprendemos sobre as tecnologias, já aprendemos sobre alguns ataques. Enfim, já teve uma transferência do normal. E é muito legal ver esse pessoal fazendo agora essa apresentação. Significa que o nosso trabalho realmente está no caminho certo. Eu, particularmente, não é falsa da destra. Eu... E o... O Edgar Cartevino, que está ali, comentou comigo que em poucos lugares do mundo você tem uma planta nesse nível. Tá? Existe uma... Existe uma... No Laboratório Nacional de Adalor, nos Estados Unidos. Existe uma obra do CERN. Existe essa. São as que a gente conhece. Então, vocês estão me dando uma coisa que, pra gente, é importante. Mas, pra mim, particularmente, é um motivo que eu tenho muito orgulho. E eu, realmente, gostaria que vocês visitassem e disfrutassem. É, isso aí. A TIC sempre, de forma pioneira, costumo dizer, que traz o estado da arte do Brasil. Também, o workshop ICS está aí, assim, filhos. Da mesma forma, eu recomendo fortemente que vocês se inscrevam nesse workshop de o seu control system. Marcelo já falou, o menino está de fora, já soube, tem pouquíssimas mãos. Tem pouquíssimas mãos. Mas, esse é um workshop que nunca foi feito no Brasil. É... Feito pela Palo Alto, pelo Alexandre Freire. E... Enfim, um ambiente virtualizado. Quer colocar tudo na nuvem de uma fábrica. E o resto eu não vou contar, não. Você tem que ir lá ver. Mas, é... Eu já fiz a sensação. É muito bacana. É, então. O Alexandre Freire, da Palo Alto Networks, parou a disponibilização. Especialização da Maracete. É aquilo que não é acessório. É obrigatório. Qualquer empresa, hoje, queira se proteger, tem que ter. A gente sabe, todo mundo já sabe. 60% dos ataques, eles vêm de forma criptografada. Se você não tiver máquina para tratar o tráfego criptografado, você não vai nem saber que está sendo atacado. Então, você tem que inspecionar esse tráfego, e daí entender o que está chegando para você de forma fechada, criptografada. Então, eu considero isso aí uma obrigação. Então, também existe o SOC, que é o SPIRANCE, que é outro item que não é mais acessório. Então, vocês vêm de saber dessa norma europeia, chamada GDPR, que preconiza que qualquer empresa europeia, fora ou dentro da União Europeia, estejam aqui no Brasil, tenha uma área específica para tratamento e segurança de dados. Isso é obrigação, gente. É força de lei. Outra lei parecida, outra norma, foi a norma do Banco Central, recentemente lançada para o Sistema Financeiro, que também é uma infracrítica. Para vocês terem ideia, a multa para a empresa que não tem essa especificidade, a multa chega a 2% do seu faturamento global. Um teto máximo lá fora de 10 milhões de euros. É caro, né? É. Deixa eu... Bom, isso aqui é o seguinte. Primeiro, o ICS SOC. O que é isso, né? SOC, Security Operation Center. ICS, como o Léo já colocou, Sistema de Controle Industriais. Ele é o primeiro SOC, e aí não é na América Latina, acredito que seja no mundo, que junta essas duas coisas. Ou seja, vocês vão ver que a gente hoje faz um trabalho em que a gente une a segurança cibernética tradicional, aplicada ao modelo industrial, com a parte de machine learning, inteligência artificial e acompanhamento de eventos de plantas industriais em tempo real. Então, é uma solução que a gente consegue combater não só ataques cibernéticos, como a gente consegue também, de uma forma bem lúdica, vocês vão ver isso tanto no SS Village quanto nesse workshop, dizer, essa variável aqui, que sempre teve valor entre 10 e 30, agora bateu 50. Nesse momento, bateu 50. O que é isso? Não sei. Pode ser um erro de operação. Não sei. Pode ser um ataque cibernético. Pode ser um APT. Pode ser um monte de coisa. E pode não ser nada. Pode ser simplesmente que ela chegou naquele valor. Mas não importa. A gente pode avisar, a gente pode bloquear, a gente pode fazer um monte de coisa. Vocês vão ver lá a integração de várias soluções. Palo Alto na segurança de borda, o Kix na parte de controle de malware industrial, a solução da Symantec, que é um totem para escaneamento de pendrive integrado com a planta industrial. Vocês vão ver o Nozomi funcionando nessa parte que eu acabei de falar, de análise de eventos, machine learning. Vocês vão ver o QRadar da IBM pegando todos os logs de tudo. E, se tiver alguma dúvida, a gente ainda submete para o IBM Watson, que é a parte de inteligência aplicada da IBM, que te diz se isso é um incidente ou não é em tempo real. Isso tudo está aplicado lá. É o estado da arte. E eu garanto para vocês que vocês vão gostar. Isso aí corrobora o que ele mesmo falou agora há pouco. É humanamente impossível um ser humano tratar isso em tempo real, em tempo hábil de gerenciar um incidente de segurança. O que um analista de segurança faria, sei lá, em duas horas, o Watson faz em 30 segundos. É, inclusive é o tema da palestra que o Thiago Braga vai fazer com o Denis da IBM, acho que amanhã. Fogo contra fogo. É, exatamente. Hoje já não se deve responder incidente de forma manual, porque você demora muito tempo. Então, você tem que usar. Se um robô está te atacando, você vai ter um robô para te defender. É mais ou menos esse o tema. Eu não vou estender muito sobre a palestra dele, não. É, máquina contra máquina, inteligência artificial, conta da inteligência récara, enfim. Agora, é obrigatório você ter monitoria 24x7x365. É isso que a gente oferece a vocês. Então, para quem não se inscreveu, por favor. E, convido a todos aí, para visitar o nosso stand. Vão ter várias atividades e, inclusive, você pode ganhar aí uma capacitação da TI6, não é isso? Não, um monte de brinde. A gente vai fazer a cada intervalo, inclusive o próximo que vai ter agora, de coffee. Tem 20 puffs lá no nosso stand. Então, vão ter 20 papeizinhos com caneta em cima. Sentou no puff, pegou o papel e espera começar. Uma brincadeira com 10 perguntas, diversas, sobre segurança cibernética, sobre ataques, até sobre a nossa história. E aí a gente tem alguns níveis de prêmio lá, vocês vão ver lá na hora. Mas são só para 20 pessoas por turno, então, 120 até o final do evento. É só chegar lá e participar. Não é isso, pessoal. Não é isso. Ainda tem a visita ao HPC, é verdade. O HPC é o principal supercomputador na América do Sul, que também está aqui na rua, ao lado do auditório. Isso. Essa visita, a visita guiada, vai ser feita pelo pessoal do Cimatec. Eu recomendo demais. Sinceramente, eu achei sensacional o que eu vi. Vocês vão ver não só o supercomputador, mas vocês vão ver a planta de utilities que atende ao supercomputador, que ele tem, sei lá, 3 mil e tantos cores de processamento e é tudo refrigerado à água. Então, tem uma planta de águas só para manter a temperatura, a refrigeração e tudo mais. É muito bacana. E o pessoal do Cimatec vai organizar excursões. Aí tem que ir lá no stand do Senai Cimatec, falar com eles, botar o nome numa listinha e aí vocês fazem. Vale a pena lembrar também que existe uma ficha de avaliação no kit de vocês. Eu peço que preencham para a gente ter o feedback do que vocês estão achando. Lembrar que vai ter uma área de alimentação aqui no piso superior e também com uns food trucks aqui ao lado. e é isso, é tudo isso mais um pouco. Queria mais uma vez agradecer e desejar um ótimo evento para todos nós. Isso aí, gente. Agora, bom, o Gilberto vai falar o que vai acontecer, mas obrigado. Valeu, pessoal. Aplausos. 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 Aplausos.